Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Quinta-feira passada eu tive a oportunidade de pregar aqui na igreja. Eu preguei sobre Abraão, quando Deus vem ter uma conversa com Abraão e coloca, o termo é, coloca Abraão à prova, lá no capítulo 22, quando o Senhor vai pedir a Abraão que ele entregue seu filho. Hoje pela manhã o pastor Júlio pregou aqui e tem sido, no meu entendimento, uma construção de coisas que Deus está sinalizando para mim, para você, para esses dias. E eu quero conversar com você a respeito de uma conversa que Jesus teve com seus discípulos. E quem sabe, através dela, a gente poder ver uma sinalização de Deus até diante disso que a gente ouviu agora de Pastor Oséis, missionária Marisol. Então, capítulo 9, a partir do versículo 18, Jesus vai ter essa conversa com os discípulos. E diz assim, e aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos. A quem perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então, Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, e se vier perder-se, ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim, e das minhas palavras, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai, e dos santos anjos. em verdade lhes digo, que alguns dos que aqui se encontram, não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Você vê que a conversa de Jesus com os discípulos, ela começa uma conversa normal. Não é uma conversa fácil, mas é uma conversa normal. Jesus estava querendo saber a respeito de como as pessoas estavam observando o seu ministério. E até que, Pedro vai dizer, respondendo a Jesus, que ele era o Cristo. Mas aí Jesus, vai então começar a ter uma conversa um pouco mais difícil com os discípulos. porque agora ele não vai falar de si, ele vai falar dos discípulos, porque ele vai dizer para eles, quem quiser, se alguém vir após mim, versículo 23, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz, e siga. Jesus tem uma conversa natural, normal, querendo saber de como as pessoas estavam observando, mas essa conversa, ela tornou ou tomou um rumo difícil, principalmente com os discípulos. E uma das coisas que a gente tem que aprender com Jesus, com o Senhor, é ter conversas em que alguns momentos serão difíceis. Em que Deus vai ter conversas difíceis conosco. Porque nós queremos ter um tipo de conversa com o Senhor amena. Mas haverá momento em que nós que somos discípulos, o Senhor vai nos chamar para uma conversa difícil. É que nós estamos pensando que a nossa história ela só se resume na fase inicial do processo. Quando Jesus chegou e diz aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim e eu o aliviarei. É uma conversa. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês acharam descanso. porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós estamos imaginando que a conversa com Jesus sempre se manterá nesse nível. Mas é verdade que há momentos que as conversas que o Senhor terá conosco através da sua palavra, através da ministração da palavra serão conversas difíceis. E talvez essa noite vai ser uma conversa difícil. O propósito de Jesus para a nossa vida não é somente nos salvar. Não é somente salvar as nossas vidas e se tornar ser senhor das nossas vidas. Não é só isso. É em nos salvando devolver-nos ao nosso propósito. É nos reconciliar com o propósito inicial. com o projeto inicial de Deus para com as nossas vidas. Hoje de manhã o pastor Júlio pregou em Hebreus capítulo 10 a partir do versículo 32 até o final do capítulo 11. Eu chamo a atenção de você para que você vá na nossa plataforma do nosso YouTube e ouça a pregação hoje pela manhã. E no versículo 36 ele enfatizou dizendo vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus alcance a promessa. A vontade de quem? De Deus. Então Deus não nos salvou simplesmente para ser Senhor simplesmente para nos salvar. Ele nos salvou para novamente nos reconciliar com o propósito dele para nossas vidas. Aí no 37 ele diz assim porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não demorará e nós temos falado e temos visto a manifestação de que isso está evidente e clara de que a volta de Jesus está às portas e ele diz assim mais no 38 mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder dele a minha alma não se agrada entenda que há níveis de fé há um nível de fé que é uma fé simples é uma fé pequena que é uma fé que ela alcança a nossa salvação quando Jesus estava andando sob as águas Mateus capítulo 14 e Pedro disse se é o Senhor faz e tem contigo e Jesus disse para ele venha e ele vai mas de repente ele observando as ondas observando os ventos ele vai afundar Jesus o toma pela mão e chega para ele e diz assim homem de pequena fé mas Jesus o que ele deseja em mim e em você é uma fé robusta é uma fé para viver o processo é uma fé para viver o propósito dele por isso nós temos que entender que a cruz para Cristo não foi um sacrifício imposto a cruz faz parte da natureza do Cristo não existe Cristo sem cruz João capítulo 12 versículo 27 ele vai dizer minha alma está angustiada e o que direi pai me salva dessa hora não porque foi precisamente com esse propósito que eu vim foi para esta hora que eu vim que hora eu vim para a cruz a cruz faz parte da essência do que eu sou quando você vai ler a Bíblia você vai ver que em alguns momentos em algumas circunstâncias em algumas situações que irá salvar Jesus da cruz no deserto uma das frases de Satanás foi se você é o filho de Deus se você é o filho de Deus jogue-se daqui o que está escrito a teu respeito e ele dará a ordem é como se Satanás estivesse dizendo assim lembra Deus de quem você é e se joga daqui e se salva disso Mateus vai falar desse momento em que eu li no livro de Lucas que logo em seguida Jesus vai começar a anunciar a sua morte a respeito do que viria acontecer e Pedro esse mesmo Pedro que disse que ele era o Cristo Pedro vai repreender Jesus e vai dizer salva-se disso salva-se da cruz e Jesus chega para ele e diz afasta-te de mim Satanás a proposta de Pedro era boa eu não preciso ir para a cruz mas o propósito de Cristo era a cruz na cruz já crucificado Mateus 27 40 disseram assim para ele se você é o que diz que destrói o santuário em três dias e o reedifica salva-se a si mesmo você não é o filho de Deus desce daí só que Cristo não veio para se salvar queridos e nem para ser salvo Cristo veio para cumprir o seu propósito cumprir o seu propósito e nós dizemos que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo se você lê em 1 Pedro capítulo 1 do 18 ao 20 vai dizer a respeito disso que ele foi conhecido antes da fundação do mundo e manifesto naquele momento Apocalipse também vai falar a respeito disso e agora Jesus está tendo uma conversa com os discípulos e essa conversa com os discípulos já conversa com a gente porque os propósitos dos filhos de Deus queridos não é somente ser salvos o propósito do filho de Deus é oferecer a sua vida espontaneamente na cruz por isso que ele vai dizer lá no versículo 23 se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo dia a dia ou seja diariamente tome a sua cruz e siga olha que quando Jesus está dizendo isso para os discípulos os discípulos tinham um entendimento claro a respeito do que Jesus estava falando porque isso era uma prática recorrente no império romano de que os condenados eles eram crucificados então quando Jesus está dizendo isso para eles eles entendem o que Jesus está dizendo eles compreendem o que Jesus está dizendo pode ser que eles não tenham a ideia seguinte mas do que eu estou sendo condenado mas Jesus disse não é por condenação você vai de maneira voluntária não é uma imposição é voluntariamente vocês vão se entregar todo dia na quem tem o espírito de Cristo queridos quem tem o espírito de Cristo quem tem o espírito de Cristo vai se oferecer voluntariamente na cruz principalmente em favor daqueles que não tem daqueles que não são salvos por isso que a gente mortifica a nossa vontade e aquele que retém o que tem que entregar às vezes por medo está contaminando o propósito porque o propósito de Deus é que você negue a si mesmo e tome a sua cruz o propósito do Senhor não é só nos salvar não é só sermos Senhor ser o Senhor da nossa vida é cumprir o propósito é nos alinhar novamente ao propósito que ele sonhou para com as nossas vidas nós somos um vaso na mão do oleiro não é isso que Jeremias viu Jeremias capítulo 18 um vaso na mão do oleiro e o vaso que estava na roda eu não sei se você já viu como é feito isso hoje dá pra ver porque no Youtube tem muito muito disso eu tenho uma família nossa lá de São Paulo do interior de São Paulo que eles eram fabricantes de vaso ainda naquele tempo antigo em que a roda era virada pelos pés né e colocava argila ia se formando o vaso de maneira manual né é dessa maneira que o que o que o Senhor está abrindo o entendimento de Jeremias e diz que o vaso que o oleiro estava fazendo o vaso se estragou na realidade o que ele disse que se estragou não foi o vaso foi o barro o barro se estragou nas mãos do oleiro e ele tornou a fazer novamente na realidade quem é o barro quer dizer o barro somos nós e quando nós resistimos a manipulação das mãos do oleiro somos quebrados e vamos voltar ao início do processo por isso submissão ao Senhor e ao propósito não é uma escolha quando você escolhe o que você vai fazer você está indo contra Cristo quando você escolhe a tua vontade você está indo contra o propósito o que acontece é que muitas vezes nós estamos se perdendo tentando nos salvar buscando nos salvar nós estamos nos perdendo por quê? porque o propósito não é se salvar o propósito é se oferecer não é se salvar é se oferecer no versículo 25 ele vai dizer o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se então o propósito não é se salvar é se oferecer mas parece que a gente está lutando para salvar a gente trabalha para ganhar mais dinheiro para salvar a nossa reputação trabalha para ter sucesso trabalha para ter uma casa maior deseja ter um carro melhor e aí a gente vai chegando ao Senhor pedindo para que Ele nos salve para que nós conquistemos aquilo que desejamos e não estamos percebendo que nesse projeto de vida nós estamos nos perdendo em 2002 eu estava em São Paulo eu acho que eu já contei isso aqui eu estava em São Paulo quando nós estávamos tomando conta de uma igreja e eu convidei uma pessoa um amigo que eu conheci no Rio de Janeiro pastor Paulo César para vir pregar na igreja e ele veio pregar na igreja era uma congregação e nós tínhamos feito um trabalho lá um final de semana e ele veio pregar e em determinado momento depois da pregação coisa toda ele falou assim eu tenho uma palavra de Deus para você e ele disse assim eu vejo você diante de um imóvel muito grande muito grande uma porta enorme de fé e você vai entrar por essa porta em 2004 eu fui nomeado para Florianópolis não tinha nem nem imóvel nem nem porta em 2012 eu fui nomeado para Joinville tinha já um imóvel mas a porta não era tão grande em 2016 eu recebi uma proposta né de pastorear uma igreja que tinha sido recém comprada Deus falou em 2002 a igreja o imóvel foi comprado em 2015 quer ver o imóvel mostra aí Mateus quando eu fui convidado para ir para esse lugar eu não aceitei quando eu cheguei lá era assim depois virou aqui graças a Deus Deus ajudou a gente eu não aceitei mas Deus tinha falado o que para mim qual era o propósito de Deus para a minha vida 2017 como eu disse para vocês foi o pior ano do meu ministério 2018 eu fui nomeado para essa igreja porque porque eu estava querendo salvar minha vida porque eu sabia do problema que tinha aqui eu sabia do pior que tinha para resolver aqui eu queria me salvar disso e me salvando eu me perdi então nós temos que pensar que muitas vezes a gente está tentando se salvar e está se perdendo e na realidade o que nós temos que fazer é negar a nós mesmos tomar a nossa cruz e se oferecer ao Senhor vem cá Renato vem cá Samuel vem cá corre olha que o meu relógio está rodando aqui e eu tenho muito pouco tempo sobe aqui em cima Samuel fica ali e Renato fica no outro canto preste atenção no que eu vou dizer porque isso tem a ver conosco nós estamos aqui hoje entre o projeto inicial de Deus para as nossas vidas e o projeto final de Deus para as nossas vidas não é o que Isaías 46 versículo 10 que Deus fez o fim antes do início nós estamos aqui o nosso objetivo o objetivo de Deus para a nossa vida é nós alcançarmos o que Ele tem planejado para a gente o objetivo dele é que nós cheguemos naquilo que Ele tem e sonhou conosco que está lá no Salmo 139 só que nós estamos mais ou menos como aquele camarada que é o melhor motorista que existe ou seja ele é uma pessoa com capacidade ele tem na mão o melhor carro que tem pensa aí no melhor carro a melhor ferramenta ele está com o tanque cheio e ainda carrega no bolso uns vale combustível que ele pode abastecer o carro aonde ele quiser ele está na melhor estrada que você conhece tempo azul na melhor condição só que de vez de ele ir para o objetivo dele ele está nessa mesma estrada indo totalmente ao contrário daquilo que o Senhor tem para a vida dele ou seja ele está com toda a capacidade com toda a ferramenta com todo o recurso com toda a condição mas indo para o lugar errado consegue me entender porque o meu objetivo é aqui há um projeto que foi criado Deus no início para que eu chegue aqui e eu estou às vezes obrigado tentando me salvar tentando me salvar indo para um destino totalmente contrário ao que o Senhor tem para a minha vida e temos que perceber que há uma incoerência porque apesar de sabermos que Deus tem um propósito para nós nós deliberadamente vivemos andando no sentido contrário e é no propósito é no caminho do propósito que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida queridos não o contrário porque a Bíblia vai dizer que os sinais seguem é o que creio você creia no que? que há um propósito é para ele que você vai então a bênção do Senhor está quando você se alinha ao propósito de Deus então quem já foi salvo como nós não precisamos ficar pedindo para Jesus essas coisas nós precisamos nos reposicionar no seu propósito sabe qual o desejo de Jesus para a minha vida e para a tua? não é você ser bem sucedido não é as coisas darem certo sabe qual o propósito de Jesus para a tua vida e para a tua? por isso que eu disse que talvez hoje fosse uma conversa difícil é que você seja pendurado como ele foi quando? todos os dias pastor Júlio me indicou um livro que eu estou lendo fora do alcance das crianças fantástico fantástico o livro até para quem pensa através do título que tem a ver com educação infantil né cuidado as crianças não colocar o o o ferrinho na tomada ele está pensando não tem nada a ver com isso o autor vai dizer assim o primeiro e maior desejo de Deus é que os homens nasçam de novo e sejam salvos você já foi? esse é o primeiro e maior desejo de Deus mas tem o segundo que é extremamente fundamental que é que a gente amadureça e amadurecer queridos é se permitir caminhar para o propósito qual é o propósito? negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me a mais esperança dentro dessa realidade para um desviado do que para um rebelde é o propósito porque o desviado ele está perdido na ignorância dele Deus sabe lidar com a ignorância da gente mas Deus não lida com a nossa rebeldia a nossa rebeldia e o Senhor resiste porque segundo a palavra de Deus a rebeldia para o Senhor é como espírito de feitiçaria às vezes nós estamos caminhando e achando que as nossas atitudes são atitudes de que alguém que é ignorante mas na realidade nós somos a rebelde e por que que a gente sabe que é rebelde? porque muitas vezes nós tentamos argumentar com Deus aquilo que Ele está propondo e dizer que não vai funcionar e a gente vai querer argumentar com Ele e dizer para Ele que Ele errou e que agora eu vou mostrar para Ele de fato como deveria ser feita as coisas de fato como deveria ser a minha vida isso é incredulidade Cristo incredulidade não tem nada a ver com falta de fé na realidade a incredulidade é uma crença tão forte que inibe até a fé é alguém que Ele é crente em si mesmo ele é crente no Deus que Ele criou para si mesmo no Deus que Ele criou para se salvar todos os dias porque Ele não está disposto a morrer Ele não está disposto a fazer a vontade de Deus Ele não aceita que a mão de Deus modele a vida a vida Ele e Ele fica assim quebra funciona quebra quebra faz quebra faz quebra faz porque Ele não quer se permitir ser moldado Ele não quer se permitir que a mão de Deus haja sobre Ele Ele acha até que Deus está sendo injusto com Ele não querido Deus não está sendo injusto com você Deus está tentando fazer você olhar o teu propósito qual é o teu propósito para a cruz qual é o teu propósito morrer morrer para a tua vontade morrer para o teu querer qual é o projeto de Deus para a tua vida é assim eu fico pensando algumas coisas são minhas pessoais Deus disse que escreveu todos os meus dias no seu livro eu quero saber o que está escrito lá como é que eu vou viver essa vida ou a minha vida longe daquilo que Ele fez e é lógico que nem sempre aquilo que Ele faz que Ele deseja para mim vai encontrar em mim o amém é lógico não mas vai encontrar assim seja é isso que eu tenho é o que assim seja porque eu aprendi em 2016 eu aprendi tem coisa que eu não entendo porque Deus deseja que aconteça determinadas coisas mas aí o que eu faço eu morro para a minha vontade morro para o meu querer morro para as minhas para as minhas opiniões morro para cumprir para cumprir a vontade dEle pastor Júlio encerrou entre uma das suas pregações hoje pela manhã ele disse assim o justo viverá pela fé mas se retroceder a minha alma não se agrada nele queridos se a gente retroceder do propósito que Deus tem para as nossas vidas a palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada de nós o Salmo se não me engano 37.5 ou 35.7 diz agrada-te do Senhor mas é agradar do que queridos dar vontade dEle para a tua vida é dar vontade dEle para a tua vida e se a vontade dEle para a tua vida é que você tome a sua cruz e siga e nega a si mesmo faça isso é isso que Jesus está propondo para os discípulos é esse tipo de conversa difícil que Jesus está falando com os discípulos é essa conversa que Jesus está tendo conosco hoje porque nem sempre vai ser uma conversa fácil eu falei quinta-feira Abraão está lá feliz da vida o filho o sonho o propósito o projeto de Deus para a vida dele e o Senhor senta com ele e diz Abraão tem uma conversa difícil contigo qual é a conversa Senhor que pode ser tão difícil assim afinal de contas eu conheço o Senhor o Senhor me tirou da minha terra tirou do meio da minha parentela caminhou comigo capítulo 15 de Gênesis mostra que o Senhor fez uma aliança com Abraão capítulo 18 de Gênesis fala o Senhor fazendo a promessa que daria um filho a Sara Abraão com 100 anos capítulo 21 nasce a criança capítulo 22 o Senhor senta e vai ter uma conversa difícil com ele qual é a conversa Senhor você vai pegar teu filho aquele a quem você ama e vai oferecer em holocausto pra mim e qual é a atitude de Abraão no dia seguinte pela madrugada ele cumpre e por que que ele cumpre porque ele conhece o caráter de Deus ele cria que Deus era poderoso até de ressuscitar Isaac porque ele disse olha os monstros ficam aí eu vou com ele lá e depois oferecemos a oferta o sacrifício Senhor nós voltaremos prepare-se para conversas difíceis com o Senhor que ele prepare-se para ele sentar na mesa e chegar para você e dizer assim se um grão não cair no chão e ficar só e morrer não vai dar fruto então enquanto você está querendo se salvar você está se perdendo enquanto você estiver disposto a morrer Deus vai te salvar abaste a cabeça como disse Oséias Oséias tinha um cântaro ele vinha buscar água todo dia ele já sabia o caminho já estava prático mas o Senhor chegou para Oséias e disse Oséias vamos ter uma conversa não vai ser muito fácil Oséias não vai ser fácil Oséias mas eu preciso ter uma conversa contigo que é Senhor negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga pode ser que ele tenha dito como até a Cristina nas suas experiências chegou para Deus e disse assim Senhor eu não preciso ir para lugar nenhum para fazer a tua obra eu faço ela aqui mesmo aí o Senhor disse para ela assim se você não fizer a minha obra se você não morrer para a tua vontade se você achar que é isso que é isso que você tem que te salva eu vou colocar você na cama eu vou te abater com uma enfermidade então o que é que eu tenho que fazer Senhor morre para a tua vontade toma a tua cruz e vai salvar os outros através da tua vida porque foi isso que Jesus fez na cruz ele morreu para salvar quem não merecia talvez talvez você tenha que morrer para salvar quem está dentro da tua casa que não merece talvez você tenha que morrer e tomar a sua cruz para salvar a tua família mesmo você sabendo que eles não merecem talvez você vai ter que morrer para salvar alguém que está te perturbando que Deus está levantando contra a tua vida o único objetivo de você morrer ser uma ué para que essa vida possa ser salva mas de repente você nessa noite entendeu compreendeu e o Senhor espera que você dê uma resposta a Ele eu já tenho dito isto nós damos resposta ao Senhor de repente você vai ter que abdicar de se salvar para morrer porque a conversa que o Senhor nos chamou nessa noite é uma conversa difícil mas é o que Ele tem para as nossas vidas então eu quero convidar você a se colocar de pé porque se você não se alinhar ao seu propósito morrendo você está em rebeldia com o propósito e o Senhor não se alinha com o rebelde o Senhor o Senhor se opõe ao rei rebelde mas se você se arrepender e falar Senhor eu quero morrer para que se cumpra na minha vida o teu propósito a tua vontade o teu querer o Senhor vai mudar a tua história o Senhor vai mudar para orbe a tuaória �� amém 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 Obrigado.